Música Com o Nickelodeon o Natal chega mais cedo A partir de 1 de Dezembro acendem as luzes da árvore Porque todos os dias temos algo para festejar Com surpresa é Natal no Nickelodeon A diversão vai iluminar tudo Aproveita os momentos em família E torna os teus sonhos realidade À maneira do Nickelodeon Surpresa é Natal no Nickelodeon Todos os dias às 16h30 Música Música